Aleluia! Me deu vida e paz e amor também Me perdoou, curou e me salvou Amor assim igual não há, não há Como é que não dá? Como é que não dá para ser feliz? Como é que não dá para ser feliz? Sou feliz, sou feliz Meu sorriso tudo diz Olha em mim Veja Jesus Cristo em mim Tá na sua casa também, creia! Me deu vida e paz e amor também Me perdoou, curou e me salvou Amor assim igual não há, não há Como é que não dá? Como é que não dá para ser feliz? Igreja, todo o seu coração, igreja Como é que não dá para ser feliz? É, Senhor! Confira o Senhor de todo o teu coração, meu irmão E não te estima do teu próprio entendimento Ao todo o Senhor está renovando a sua família Diga a glória, Deus! Vamos mais uma vez Sou feliz Sou feliz Vocês Meu sorriso A alegria do Senhor é a tua força Olha em mim Veja Jesus Cristo em mim Receba na vida de Deus Me deu vida e paz e amor também Me perdoou, curou e me salvou Amor assim igual não há, não há Não há, não há E comparado Como é que não dá Como é que não dá para ser feliz? Aleluia! Como é que não dá para ser feliz? Aleluia! A alegria do Senhor é a tua força Que essa alegria venha Vou dar pra você a sua casa Em nome de Jesus Vamos dar um aplauso no bem forte Um aplauso no bem forte Com muita alegria que ele merece Bem forte Que ele é digno que eu louvo em ter a adoração Confesso assim ó Maior é aquele que está comigo Do que aquele que está no mundo Maior é aquele que está na minha casa Diga graças a Deus Do que aquele que está no mundo Enquanto você está buscando ao Senhor E preparando o seu coração pra receber a palavra Você vai receber uma força e autoridade Pra você mandar tudo mal embora Ter se levantado contra a sua família Em nome de Jesus amém Você crê então que Deus é maior na sua vida? Vamos dar um aplauso com muita alegria Aleluia Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida, todo poder Tudo Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber E nada mais Ele é maior é que Deus Ele é maior do que o que está no mundo Ele é maior, creia Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior é o que está em nós Aleluia Do que o que está Creia que Ele é maior Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior O Senhor pagou o alto preço Mas se você pudesse dar a novidade de vir E a sua casa também cresce todo o seu coração Declare com alegria Tudo que Jesus conquistou na cruz Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida, todo poder Tudo Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber E nada mais nos existirá Maior é o que está em nós O que? O que? Isso Ele é maior Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior é o que está em nós Aleluia Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está em nós Quero ouvir o coração da igreja Do que o que está em nós Maior é o que está em nós Maior é o que está em nós Em nome de Jesus Maior é o que está em nós Maior é o que está em nós Esse é o nosso louvor Todo o seu coração pra terminar Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está em nós Maior é o que está em nós Aleluia Do que o que está em nós Maior é o que está em nós Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Ele é bem maior Muito obrigado Senhor Jesus Por sua grandeza Na minha vida E na minha casa Diga eu e minha família Viremos ao Senhor Vamos aplaudir no recorte Muita alegria no coração Pode confiar Deus está no controle de todas as coisas Coloca as mãos sobre o teu coração Agora fecha os teus olhos